Música Bem-vindo ao Diálogo Aberto. No programa de hoje vamos falar sobre educação. A Unesco divulgou que 758 milhões de adultos não liam ou escreviam uma frase simples em 2015. O dado foi revelado no terceiro relatório global sobre aprendizagem e educação de adultos. O estudo teve como tema o impacto da aprendizagem na educação de adultos na saúde e no bem-estar, no emprego e no mercado de trabalho e na vida social, cívica e comunitária. E aqui no estúdio eu recebo a professora Núcia Azevedo, coordenadora da educação de jovens e adultos da Secretaria de Educação do Pará. E nós vamos conversar sobre como a educação de jovens e adultos contribui para a formação humana do indivíduo, a fim de melhorar as perspectivas econômicas e se tornar cidadão mais informado e ativo onde quer que viva no mundo. Obrigado professora por ter vindo. Obrigada. Aqui no Brasil, 9,6% das pessoas de 15 anos estão analfabetos. No Pará, essa perspectiva e esse percentual gira em torno de 11,3%. Aproximadamente 614 mil jovens e adultos ainda precisam de alfabetização. Como é que a senhora vê essas estatísticas? Olha, as estatísticas elas são bem... Um desafio, né professora? Um desafio muito grande, né? E a Secretaria de Educação, ela tem medido esforços no sentido de tentar erradicar esse número de analfabetismo. E nós aderimos agora a resolução do Programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal, onde nós vamos estar atendendo agora no ano de 2017, em torno de 23.700 novos alunos, não é? Tentando chegar a essa meta de 12%, que é a nossa meta para que a gente atinja os 50% da população com alfabetização. E quais são os projetos lá da SEDUC para atingir essa meta? É o Programa Paralfabetizado, não é? Então, a gente aproveita a oportunidade aqui para pedir às secretarias municipais que elas possam acessar a página do Governo Federal e fazer as suas adesões, porque cada município também tem a sua meta de erradicação. É uma oportunidade, porque é uma política pública que vem se efetivando de fato, não é? Para que a gente possa estar cumprindo as metas de erradicação do analfabetismo. Professora, a gente viu ainda agora, abrindo o programa, que muita gente ainda não consegue escrever uma frase simples. Isso até 2015, os dados são de 2015. Como é que a secretaria ou a reformulação do ensino pode contribuir para que essas estatísticas acabem? Haja visto que, por exemplo, para se ter uma boa escrita, precisa-se ler. E se eu não sei ler, naturalmente eu não vou escrever. E aí fica numa situação bem delicada. Se eu não tenho alfabetização, se eu não sei ler, eu não posso ter uma visão de mundo, eu não posso ter uma análise crítica, eu não posso fazer uma reflexão. A Secretaria de Educação, ela implementou um projeto que se chama o Projeto Saberes da Eja. O Projeto Saberes da Eja, ele tenta inverter um pouco essa lógica de tirar o aluno do campo para levar para a cidade. E quando eu falo aluno do campo, eu falo de vários públicos prioritários, que é o aluno do campo, que é o ribeirinho, que é o quilombola, que são as pessoas em privação de liberdade, que são as pessoas em cumprimentos de medida sócio-educativa, que são os indígenas e as próprias pessoas analfabetas. Porque esse quantitativo dessa população, ela está exatamente no campo. Então, esse projeto, ele visava levar essa educação para o campo. Isso significa que... Para atender essas pessoas que estão... Isso significa que há uma descentralização, então, no sentido de educação. Nós vamos até você, nós vamos até o campo, nós vamos até as comunidades quilombolas, seria isso? Exatamente. Nós levamos os professores até as suas comunidades para que essas pessoas possam ficar em suas casas, em seus lares, nas suas comunidades, recebendo educação. Isso foi uma proposta que deu certo. É uma política pública também implementada pelo governo federal, com adesão da Secretaria de Educação. E nós pudemos atender um público prioritário de mais de 14 mil alunos. Professor, então, como seria essa capacitação desses professores para estarem justamente nesses locais que a Seduc pretende atingir? O primeiro processo foi fazer a seleção desses profissionais. Tentou-se fazer um processo seletivo com as pessoas que moram já na própria região. Isso já para facilitar o trabalho, da interação, da mediação. E aproveitaria uma pessoa que conhecia isso. E já aproveitava essa mão de obra qualificada que já tem na região. E que conhece a localidade. E que conhece as realidades. Então, a partir desse processo seletivo que houve, essas pessoas ficavam ministrando as suas aulas na comunidade. E, posteriormente, retornavam para as unidades regionais para fazer a formação. E quando a gente fala de educação de jovens e adultos, concretamente, qual é a contribuição efetiva desse projeto? Na sociedade, na capacitação desses jovens? Nossa, foram muitas as contribuições. Hoje, a gente veja centenas de jovens que conseguiram ter acesso à universidade. Centenas de pessoas que já conseguiram emprego. E uma coisa fantástica que eu posso estar mostrando aqui é, por exemplo, dos indígenas em Altamira. Nós contratamos os próprios indígenas para serem os educadores de língua materna, para mediar esse diálogo do professor com os indígenas. E hoje nós já temos indígenas que concluíram o ensino médio, que já foram encontrados pelas secretarias municipais, para serem professores das séries iniciais. Então, eu vejo que a contribuição foi muito grande no sentido de levar uma educação qualificada, para ter resultados realmente como hoje. E quais são, além do EJA, os outros projetos da Secretaria de Educação, dando a sua contribuição para a mudança dessa realidade, como a questão da falta de visão, da falta de reflexão, do próprio analfabetismo? Quais são os outros projetos que a SEDUC tem? Olha, hoje nós podemos destacar a descentralização dos centros de educação de jovens e adultos, que hoje nós temos em Belém, em Santarém, Marabá, Xinguara e... São vários polos. São vários polos. Os centros, eles são responsáveis por levar metodologias diferenciadas para o atendimento da educação de jovens e adultos. Hoje, na escola, nós só temos o que nós chamamos das etapas irregulares, que é dado nas escolas. E nos centros, funcionam outras metodologias, além do ensino personalizado, que é uma modalidade semipresencial, que o aluno faz o agendamento das disciplinas e ele vai, em média, dois dias no centro para pegar as orientações dos professores e depois realizar a prova, nós também podemos destacar a banca permanente. A banca permanente, ela serve para que os alunos possam fazer a proficiência de disciplinas que não conseguiram passar. Por exemplo, o aluno, ele fica em dependência numa série regular, ele já tem mais, no caso do ensino fundamental, 15 anos, ele pode procurar o centro. E no caso do ensino médio, 18 anos também. Ele ficou numa disciplina em matemática, numa série, digamos, do nono ano. Então, se ele já tiver 15 anos, ele pode procurar o centro e na banca ele pode fazer a proficiência da disciplina de matemática para que ele não possa repetir o ano todo novamente só na dependência da disciplina. Isso inibir ele de estar retido numa disciplina. Exatamente. E do próprio ANEM, quando o aluno também não consegue passar em todas as áreas de conhecimento, ele passou em três, ficou em duas. Então, ele pode também fazer o agendamento no centro, ele pode passar pela banca para fazer as duas áreas de conhecimento que ficou retida e ele tem até três oportunidades para isso. Concretamente, professora, o que é que isso representa na vida deste aluno, dessa pessoa? Olha, eu vejo que isso representa realmente uma oportunidade ímpar, não é? Porque se você faz o ANEM e não passa, você vai esperar mais um ano. Se você fica em dependência, você tem que ficar mais um ano. Isso acaba desestimulando muito a pessoa a continuar. É por isso que muitas das vezes as pessoas abandonam, pelo desconhecimento dos serviços que têm ou pelo próprio desinteresse mesmo de não ter que fazer um ano ou uma disciplina. E a senhora que está a par de toda essa situação, como é que a senhora vê a procura desses alunos, enfim, dessas pessoas que hoje precisam realmente estar alfabetizadas, estar em uma academia, enfim, estar numa faculdade? A procura, ela é muito grande. Hoje, o nosso centro, professor Luiz Otávio Pereira, em Belém, ele tem uma agenda imensa, que nós já temos, por exemplo, agendamento para quase bairro, ou seja, abril já está fechado. Então, talvez o que a gente tivesse que pensar seria de centralizar mais o serviço desse centro e outras escolas para poder atender a população com maior eficiência. Mas agora, professora, eu queria tomar um outro rumo, rumo dessa prosa. Como é que a senhora percebe, como é que a senhora vê, já visto que a senhora está ao interno de todo o processo de educação, a receptividade entre os professores da reformulação do ensino? Olha, isso é uma pauta que é nova e todos os assuntos novos, eles sempre mexem muito com a mente da pessoa, né? Então, mas eu vejo que a reforma, no primeiro momento, ela deu um impacto muito grande, mas a partir do momento em que nós, enquanto Secretaria de Educação, nós começamos a reunir para que a gente pudesse estudar, né? Ver realmente como essa nova reforma, ela pode ser recolhida, eu vejo que é uma questão de... Entendimento? De entendimento, de reflexão minha. Eu vejo que é uma possibilidade muito grande da gente, pelo menos enquanto educação de jovens e adultos, mudar esse contexto da realidade. Porque hoje, como ela se encontra na rede, realmente não está atendendo, eu acho, os anseios dos próprios alunos. Eu vejo que mudanças precisam ser feitas. E quando essas mudanças precisam ser feitas, eu vejo que, nesse primeiro momento, talvez fosse necessário a gente estar, acho que no âmbito mesmo da escola, conversando com os alunos, conversando com os professores, para ver qual é a real necessidade deles. Se sabe que se precisa fazer mudança, mas eu acho que consultar a base, dialogar com as pessoas que são... As pessoas para quem vão receber essa nova forma de ensino, eu acho que se faz necessário. Então, é preciso, sim, que se pense de uma forma, essa política de forma mais ampla, mas é necessário também que esses diálogos sejam feitos com os alunos e com os professores. Professora, muitas disciplinas foram colocadas como optativas nessa nova reformulação do ensino. Alguns professores se sentem um pouco abandonados, haja visto que tem a formação justamente naquela área do conhecimento. Como é que a senhora vê esse processo? Como é que ficarão esses professores? Eu sei que a senhora é docente e também gestora, fica numa situação muito difícil de falar, mas como é que a senhora vê esse sentimento desses professores? Olha, eu não me sinto abandonada, não é porque sou gestora e sou também docente, mas eu vejo que todos nós somos professores concursados da Secretaria de Educação, nós temos um vínculo, um vínculo legal, não é? Então, acho que cabe à Secretaria pensar formas e estratégias de incluir a todos, sem que cause esse mal-estar, sem que cause essa coisa nebulosa que está acontecendo, de todo mundo ficar com medo, porque a minha disciplina não vai ser mais da base comum, a minha disciplina vai ser da parte diversificada, do currículo, isso não tem um peso maior, eu acho que a gente não pode pensar dessa forma, não é? Todas as disciplinas são importantes, nenhuma ela pode ficar com esse sentimento de não pertencer à base comum. Eu vejo que não há um motivo de uma preocupação nesse sentido de que a minha disciplina não vai estar, eu não vou participar, não. Temos que pensar sim, somos todos funcionários da Secretaria de Educação e com certeza nós teremos um caminho que onde todos serão acolhidos. Professora, a própria Secretaria de Educação também tem um projeto que é da escola que tem um período maior, um período mais intenso de aulas. A senhora pode falar um pouquinho, pertence a uma outra coordenação esse projeto? É, tem, existe sim uma outra coordenação das escolas em tempo integral, mas a Secretaria aderiu há um mês atrás, né, um número de escolas onde vai estar desenvolvendo esse novo projeto. Professora, e a gente vai finalizando já o programa, mas como é que a senhora vê hoje, enquanto professora, enquanto também gestora, o papel do professor dentro de sala de aula modificando a realidade? Então, o papel desse professor, ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Pelas várias realidades que ele vivencia na sala de aula, né? Hoje, por exemplo, um professor que trabalha num sistema penitenciário, que trabalha com a possibilidade de ressocialização de um indivíduo que está privado de liberdade. Ele faz esses diferentes papéis, não só do educador, mas como do mediador, do aconselhamento, não é? Então, são vários papéis que ele realmente desenvolve no momento em que ele está na sala de aula. Então, o que eu posso dizer é que, assim, o papel do professor realmente dentro da sala de aula, ele ressignifica a vida de muitas pessoas. Perfeito, professora. E a gente percebe realmente que existem muitos profissionais que exercem a docência com idealismo, né? Haja visto que as garantias hoje, as garantias até salariais, é muito reclamada, é muito dividida, porque se tem a ideia de que hoje o professor ainda precisa de uma valorização profissional. A senhora concorda com isso? Sim, concordo. É necessário que se faça essa valorização, né? Porque se nós não valorizarmos o profissional que nós temos na escola, como é que ele pode qualificar a educação? Perfeito. E é isso que a gente vê, eu volto a dizer, a valorização profissional do professor, as capacitações, elas precisam cotidianamente serem exercidas por esse profissional que desempenhe um papel muito importante, haja vista que a nossa sociedade precisa mudar, né? E a gente só muda se tiver conhecimento, se tiver reflexão crítica, se souber dar condição do aluno para o aluno ter esse entendimento. Isso é quem pode dar essa condição. É o professor. Eu queria, por último, agora finalizando o programa, que a senhora ficasse livre para, enfim, falar para os professores, enfim, nesse momento em que exige uma prudência maior, como a senhora falou, de reflexão sobre a própria classe, sobre as disciplinas que estão aí. Eu queria dizer a todos os professores que, assim, que não ficassem tão preocupados com essa reforma, porque eu acredito que seja um momento onde nós vamos ter a possibilidade de mudar o contexto do que hoje está posto, né? Mas esse contexto, ele só vai ser mudado com a participação de todos. Então, não tenha dúvida de que a Secretaria de Educação, ela vai estar chamando. E, assim, de antemão, já faço convite. Todas as quinta-feiras, no Conselho de Educação, nós estamos discutindo sobre a reforma do ensino médio. Então, assim, todos estão convidados a participar dessa discussão. Tá certo. Então, todos os professores estão convocados e, na verdade, é uma pauta conjunta, então, a reforma. E terá algumas noções particulares. Com certeza. Tá certo, professora. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Foram muito precisos e eu acredito que os professores também devem estar muito satisfeitos com algumas colocações que a senhora fez. Muito obrigada. Obrigada. E você pode participar aqui do programa Diálogo Aberto. É só enviar perguntas que podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Daqui a pouco nós voltamos. Neste bloco do Diálogo Aberto, vamos falar sobre transplantes de órgãos. Em 2016, o Estado do Pará alcançou a marca de 253 transplantes. Contudo, a fila de espera ainda é grande perto desse número. E eu recebo a coordenadora adjunta da Central de Transplantes do Pará, Ierece Miranda, para justamente falar sobre doação de órgãos. E para participar do programa, eu lembro que você pode enviar mensagens pelo nosso WhatsApp ou perguntas, o número é 98802-3444. Ierece, é claro que doação de órgãos é um tema muito polêmico, mas eu te pergunto quais são os principais obstáculos para se conseguir uma doação de órgão? Nós podemos listar dois, são vários, mas assim, os principais são dois. Um é a informação sobre morte encefálica, para a população em geral, sobre como fazer a doação de órgãos. Então, a informação para a população ainda é muito carente, ela ainda é, assim, muito... Dificultosa. Dificultosa, é. Então, ainda não chegou realmente a clareza sobre doação para a população em geral. Isso ainda é carente. O outro obstáculo, o outro fator que observamos é a orientação, a informação dos próprios profissionais de saúde que estão dentro dos hospitais, dentro das UTIs, dentro dos pronto-atendimentos. E também o investimento do próprio diretor dos hospitais, dos que gerenciam, então, os hospitais, para que coloquem em sua rotina, assim como qualquer outro serviço, assim como qualquer outro atendimento, a doação de órgãos. Ierecê, a doação de órgãos, ela tem um sentimento ambíguo. Primeiro, de um lado, a família que perdeu o ente querido, e de outro lado, médicos e pessoas na fila de espera para esse transplante. Como é que é feita essa mediação? Existe uma equipe que media essa situação de convencer ou de conquistar essa família para a doação? E de outro lado, a família de quem vai receber esse órgão? Sim, a portaria 2600 de 2009 do Ministério da Saúde, diz que todo hospital que tenha acima de 200 óbitos ao ano, ele é obrigado a instituir a sua comissão intrahospitalar de doação de órgãos. Essas comissões, elas são formadas por profissionais do próprio hospital, mas que tenha pelo menos um com dedicação exclusiva. Essas pessoas, elas vão orientar as famílias, quando perderem os seus entes queridos, dar as informações sobre a doação de órgãos e tirar todo e qualquer esclarecimento. A partir desse momento, então, fazem o contato com a central de transplante, notifica aquele óbito e após conversar com a família, dá o retorno para a central de transplante de que houve aceite ou não dessa doação e a central de transplante, então, a partir desse momento, entra no processo coordenando toda a logística de captação desses órgãos até chegar ao transplante. Essa equipe, ela deve ser multidisciplinar, a gente falou ainda agora há pouco, né? Deve mediar uma situação de tristeza quando se perde um ente querido e de alegria da pessoa que vai receber esses órgãos. Já aconteceu situação em que a pessoa que faleceu se dispôs a doar os órgãos e, no exato momento, a família impediu ou não quis? Sim, é muito importante que a comissão de doação de órgãos, que é obrigatório pelos hospitais, ela seja constituída de um psicólogo, um assistente social, o enfermeiro que faz a busca ativa dentro das UTIs. E quando esse hospital, ele tem acima de mil óbitos, então, é exigido também que essa comissão, ela tenha um coordenador médico. Abaixo disso pode ser um coordenador enfermeiro, enfim. Então, há necessidade de um momento de perda, um momento de dor, que esteja ali um psicólogo ou uma outra pessoa que não seja psicólogo, mas uma pessoa treinada para que tenha, saiba, o momento certo de conversar com essa família. É, e também de ter todo o conhecimento, estar muito bem preparado para que possa ajudar o próprio médico, quando não há o esclarecimento da morte encefárica, então, de estar esclarecendo o que aconteceu com aquele ente querido, principalmente quando se trata de morte encefárica, quando se trata de coração parado, é bem mais, digamos assim, é bem mais fácil o entendimento da família, mas a pessoa tem que estar muito bem preparada para que haja o momento certo de conversar com essa família e, então, fazê-la entender de que na doação de órgãos vai ajudar outras pessoas. E, ao contrário disso, os órgãos vão ser perdidos, infelizmente, para, digamos assim, para serem enterrados. Eu vejo aí uma situação muito delicada, já visto o tempo que existe, da detecção da morte encefálica para a doação. A equipe deve estar muito bem sincronizada para que, justamente, possa detectar, fazer a retirada desses órgãos, fazer a questão operacional de levá-lo até o doador. Tem que estar bem sincronizado esse processo. É, bem verdade. É importante também informarmos, né, e aqui, digamos, é um momento muito especial para isso, informar a população que há dois tipos de, digamos assim, de doador. O doador, que nós chamamos de coração parado, é aquele doador em que ele foi a óbito e todos os órgãos deles estão paralisados. O cérebro, o coração não bate mais, então, ali é o que nós chamamos de doador de coração parado ou o óbito de coração parado. Vamos dizer, o óbito de coração parado. Este tipo de doador, ele somente pode doar as córneas. Ele não pode doar qualquer outro órgão. Por quê? Porque quando o coração, ele para de bater o óbito de coração parado, que a gente fala, todos os órgãos, eles param de ter a irrigação do sangue. Então, eles não servem mais para transplantar numa outra pessoa. Eles não servem mais para ser doados. As córneas, é possível fazer a retirada até depois, até seis horas após o óbito ou doze horas após, quando esse corpo fica num frigorífico. Por quê? Porque a córnea é um tecido avascularizado, ou seja, ela não se alimenta de sangue para que ela esteja viva ali, funcionando nos nossos olhos. Então, é por isso que a doação de córnea, ela é possível num doador de coração parado e que essas córneas podem ser retiradas até seis horas após esse óbito. O óbito por morte encefálica é o óbito onde aquela pessoa tem todos os órgãos, paralisados, mortos, inclusive o cérebro e principalmente o cérebro, mas o coração ainda continua a bater. Então, o costumeiro e o que nós entendamos, e antigamente era assim entendido, que a morte se atrelava à batida do coração. Isso mesmo. Mas não, a morte, ela está vinculada ao funcionamento e à vitalidade cerebral. Então, da feita que um paciente, uma pessoa, adentra em um hospital e o médico, principalmente, esses pacientes são pacientes críticos e geralmente eles estão dentro de pronto atendimento, onde há ventilação mecânica, onde há respiração mecânica, ou então dentro de UTI, geralmente dentro de UTI. Então, quando o médico, todos esses pacientes críticos, eles são avaliados pelos médicos plantonistas de dentro das UTIs e são testados os reflexos vitais dele. Quando esses reflexos não são observados, então há suspeita de morte daquele indivíduo. Porém, ele está mantido mecanicamente, respirando mecanicamente, por aparelhos. Então, são feitas, a partir daí que há a desconfiança do médico de que aquele paciente está morto, então são feitos inúmeros testes clínicos para verificar se realmente aquele cérebro não está mais vivo. Então, é feita uma bateria de sete testes clínicos, que pode ser iniciado esses testes pelo próprio médico que está ali naquele momento na UTI, o médico responsável, o segundo teste clínico é feito por um neurologista, um outro médico, a mesma bateria que foi iniciada de oito testes, essa mesma bateria, seis horas depois, é feita por um outro médico e este tem que ser, um deles tem que ser neurologista. E depois disso, continuando então, o diagnóstico de morte permanece no primeiro e no segundo exame clínico, vem a terceira etapa do diagnóstico de morte encefálica, que agora é a imagem deste cérebro ou o gráfico, o exame gráfico deste cérebro, ou elétrico também, a função elétrica também é medida. Então, são vários, digamos, exames para se constatar e se fechar esse protocolo, que é a terceira etapa. Essa terceira etapa também é feita por um neurologista ou por algum outro médico como radiologista que esteja capacitado para realizar essa terceira etapa. Ou seja, o diagnóstico de morte encefálica no Brasil, ele é concluído e aquela pessoa, mesmo que ela esteja respirando mecanicamente através de aparelho, e aquele coração ainda esteja batendo. Mas se foi feita as três etapas da morte encefálica, o médico desconfiou, abriu o protocolo, seis horas depois foi feita por um outro médico e continuou então confirmada essa morte encefálica. A terceira etapa concluída através de uma imagem desse cérebro, que é visualizada, inclusive é disponível para a família, ou o médico da família se puder acompanhar. Então, quando fechado este protocolo de morte encefálica, neste momento o médico tem que informar para a família que o diagnóstico de morte encefálica foi fechado e que aquele ente querido está disponível para o velório. A família concordando, então, estes procedimentos terapêuticos de suporte de respiração mecânica, ele pode ser suspenso e o corpo entregue, visto que aquela pessoa está morta. Ou então, neste momento, o médico ou essa comissão intrahospitalar de doação de órgãos conversa com essa família e neste momento pergunta se ela quer fazer a doação. Então, a partir do momento que o diagnóstico de morte encefálica é concluído, a família é informada. E neste momento, então, tem dois caminhos para a família decidir. Um, é ela velar o seu ente querido, já sair dali o corpo para o velório, ou o corpo sair dali para a doação de órgãos. Então, esses esclarecimentos sobre a doação de órgãos que é muito importante. E é um momento muito delicado, é um momento muito delicado, mas também a gente percebe que existe toda uma ética médica para determinar esses processos. Eu queria te perguntar uma coisa, você falou de morte encefálica, né? Qual é a diferença do coma para a morte encefálica? Uma pessoa em coma, ela pode ser doadora de órgão? Ela pode não. No coma, você pode, a partir daí, detectar que pode ser retirado o órgão? Eu queria que você falasse sobre isso. É uma pergunta muito interessante e muito importante. Uma pessoa que está em coma, é muito importante diferenciar o que é coma de morte encefálica. Esses dois tipos de pacientes, eles estão dentro das UTIs, certo? Mas o paciente que está em coma, ele está inconsciente, ele está imóvel, né? Ele está, muitas vezes, respirando mecanicamente através de aparelhos, né? O paciente em morte encefálica, também ele está inconsciente, na verdade está morto, né? Mas ele está inconsciente, ele está imóvel, ele está respirando mecanicamente também, tá? Agora, qual é a diferença? Como é que o médico vai saber se um paciente está em coma ou se ele está em morte encefálica, tá? Primeira coisa, um paciente que está em coma, ele está vivo. E um paciente em morte encefálica, ele está morto. Como que o médico vai diferenciar esses dois tipos de casos, né? É através dos reflexos vitais. Então, todo paciente crítico, são dois pacientes críticos que adentram na UTI. A primeira coisa é ele fazer os reflexos vitais. Então, como exemplo básico aqui, que eu vou dar um só, que é bem prático, né? É a primeira coisa verificar se o paciente, ele está respondendo ao estímulo doloroso, né? Este é o primeiro sinal... Se ele sente dor. Sente dor. O paciente em coma, ele está inconsciente, ele está respirando por aparelho, mas ele sente dor. Ele dá sinais de que ele sente dor. Então, são feitos vários testes de estímulos dolorosos neste paciente e ele dá sinal de... Ele responde ao estímulo doloroso. O paciente que está em coma responde e o paciente que está em morte encefálica não responde, tá? A partir daí, então, são feitos outros testes. O paciente que responde ao estímulo doloroso, não se faz mais teste nenhum. Se ele está respondendo é porque ele está vivo, aquele cérebro está respondendo e ele está vivo. O paciente que está em morte encefálica, ele não vai ter resposta e outros testes são feitos. Então, por exemplo, o médico pode... Ele vai, um dos procedimentos é ele pega uma gase, uma gase, né? E faz uma dobradura nela, abre os olhos desse paciente e passa na córnea, né? Passa lentamente na córnea, né? Nos olhos. Então, o paciente que está em coma, se ele fizer isso, ele vai... Piscar. Piscar. E o paciente que está em morte encefálica, nada acontece. Não tem informação do cérebro. Uma outra, digamos, um outro teste que é feito é o foco de luz na pupila. Então, o médico abre os olhos, né? Então, do paciente que está em coma e ele emite um foco de luz. Quando ele emite o foco de luz no paciente que está em coma, este está vivo, a pupila dele, então, ela vai contrair. Na verdade, ela vai contrair, né? Devido ao estímulo fotoluminoso. O paciente que está em morte encefálica, que está morto, quando ele emitir o foco de luz nessa pupila, nada vai acontecer. Ela vai continuar da mesma forma como está. Então, são vários testes que são feitos. Eu estou dando exemplo, assim, dos mais básicos, para que as pessoas realmente entendam. Que, então, é feito, assim, de forma rigorosa, por médicos diferentes e que, numa doação de órgãos, quando essa informação chega para a central de transplantes, a central de transplantes faz a checagem de todo esse protocolo de morte encefálica que foi feito. Em qualquer hospital. Então, a doação de órgãos, ela só é, digamos assim, continuada, o processo de doação, ele só dá continuidade mediante a central de transplantes validar essa morte encefálica. Ou seja, para ser, assim, mais seguro, não há doação de órgãos sem a central de transplantes estar no meio. Não há doação de órgãos sem que a central de transplantes valide essa morte encefálica. Ok. Tá certo? Tá certo, Eressi. A gente vai voltar a conversar sobre doação de órgãos. E você pode participar do nosso programa. Eu lembro que perguntas e temas podem ser enviados aqui para o nosso WhatsApp, número 988023444. Daqui a gente volta com mais informações sobre doação de órgãos. E voltamos com o programa Diálogo Aberto e nós estamos conversando com a coordenadora adjunta da central de transplantes do Pará, Eressi Miranda, que já está falando, na verdade, sobre doação de órgãos. Eressi, eu queria te perguntar, existe uma faixa etária para doação de órgão? Ou seja, até que idade eu posso doar meus órgãos? É importante falar que para ser doador, a partir de sete dias de nascido, já pode fazer a doação. Ou seja, recém-nascido, a partir de sete dias, já pode ser um doador. E o máximo de idade para córnea é, a portaria 2600 do Ministério da Saúde diz que é até 80 anos. Porém, aqui no Pará, o banco de olhos, que fica no Firloiola, então ele aceita, no caso, a córnea até 75 anos. Ele avalia a córnea até 75 anos. E quanto a órgãos, como o rim, fígado, coração, geralmente até 65, 70 anos, até 70 anos, então, se pode ser um doador. E o que é que eu preciso fazer ou saber para ser um doador de órgão? Para ser um doador de órgãos, basta avisar a sua família. Antigamente, o doador de órgãos, ele se declarava doador por meio da carteira de identidade, ou da carteira de habilitação. Mas, já em 2001, isso perdeu a validade, foi um modelo que não deu certo aqui no Brasil. E então, essa responsabilidade de decidir se aceita ou não fazer a doação passou para a família. Então, por causa disso, é muito importante, então, que a pessoa que quer ser um doador de órgãos, ela avise sua família. Olha, olha a família, olha pai, olha mãe, tio, né? Eu sou o doador de órgãos. Quando alguma coisa, se vier acontecer comigo e eu perder a vida, eu quero que meus órgãos sejam doados. Então, isso já vai ajudar muito e para ser um doador, basta realmente avisar a família. Para ser doador de órgão, eu preciso estar morto ou posso ser um doador de órgão em vida? Ah, pergunta muito importante. Pode ser um doador em vida, sim. Mas, pode fazer doação somente de órgãos duplos, como por exemplo, pode doar o rim ou então um órgão que se regenera, um dos rins, né? E aí você fica com um e doa o outro. Ou o fígado, parte do fígado, porque o fígado, ele é um órgão que ele se regenera. Então, também pode doar. Assim como também parte do pulmão. Então, esses são os órgãos que podem ser doados em vida. Porém, a doação em vida, ao meu ver, ela tem que ser evitada. Porque nós vamos, na verdade, estar fazendo uma cirurgia e retirando um órgão, um pedaço de órgão, uma parte de órgão, de uma pessoa saudável e submetendo ela ao risco de uma cirurgia, né? Enfim. Enquanto que nós podemos lançar mão de órgãos de pessoas mortas, de pessoas falecidas. Então, na verdade, a doação de intervivos, ela começa a aumentar devido à carência de órgãos de doador falecido. Então, é por isso que nós devemos investir na doação após a morte, para que nós não venhamos a colocar em riscos pessoas que estão vivas e saudáveis, né? A ponto de fazer a doação, porque não tem a disponibilidade de órgãos de falecidos. Eresê, existe uma fala muito grande e aí precisa ser feita uma comunicação mais efetiva em relação a isso. Quando diz que todo o ente que faz a doação de órgão, o corpo fica mutilado. Isso é verdade? O que é que procede disto? Só para lembrar ainda sobre a doação entre vivos, é que para ter uma doação entre pessoas, né? Entre vivos. Entre vivos, né? Quando o doador é vivo. Se não for aparentado, tem que ser aparentado. Mas se não for aparentado, tem que ter uma ordem judicial, tá? Sem a ordem judicial, não há o transplante, tá? Quando as pessoas não têm parentesco, né? Isso para se evitar o tráfico de órgãos, enfim, esse tipo de situação. Mas, qual foi a sua pergunta mesmo? Eu perguntei a mutilação, na verdade, né? Se um corpo, existe uma fala muito grande que diz que quando a pessoa, enfim, quando o ente faz a sua doação dos seus órgãos, o corpo fica mutilado. Eles têm a ideia de um corpo deteriorado. O que você se explicasse sobre isso? As leis brasileiras sobre a doação, sobre a captação e sobre os transplantes de órgãos, elas foram muito bem elaboradas, né? E elas são muito rigorosas e rígidas. Então, nada foi esquecido. Então, também tem uma lei que diz que o corpo do doador de órgãos, ele tem que ser entregue à família condignamente, né? Então, o médico responsável pela retirada de órgãos, ele é responsável por entregar este corpo à família condignamente, ou seja, sem mutilação, muito bem suturado, né? Como uma cirurgia normal que um vivo faz, né? Então, não há mutilação. E se por um acaso isso houver, isso dá cadeia, tá? Isso tem uma pena... Existem regras, rígidas pra isso. Isso, tem leis pra isso. Então, tem uma pena, tem pena isso, tá? Pra quando, então, esse corpo, ele não é entregado de forma digna pra família. Então, agora vamos falar da central de transplantes. Primeiro, como é que eu faço pra me cadastrar, enfim, pra me escrever como um possível receptor de órgão? O que é que eu devo fazer? Todo paciente, digamos assim, portador de alguma doença, né? E que necessite de transplante de órgãos, ele vai ser... Geralmente, ele vem de um referenciado de algum lugar, ou se for de algum hospital privado. De qualquer forma, ele precisa ser referenciado pra equipe de transplante, né? Então, onde estão essas equipes de transplante? Há uma equipe de transplante no Ofir... No caso, são dois tipos de transplante que são feitos aqui em Belém. O transplante de córnea e o transplante renal. No caso do transplante renal, há duas equipes transplantadoras em Belém. Uma que realiza transplante pelo SUS, que fica no Ofir Loyola. Então, todo paciente que está nas clínicas de hemodiálise e que são indicados pra transplante, né? Eles são encaminhados pela própria equipe que está ali na clínica de hemodiálise pra equipe transplantadora, tá? Que fica no Ofir Loyola. Essa atende SUS. E também tem uma equipe localizada no Hospital Saúde da Mulher, tá? Que atende pacientes de convênio e privado também, tá bom? Fora de Belém, tem mais duas outras equipes. Uma em Redenção, que por enquanto está fazendo só transplante intervivos, devido à logística de transporte, porque não tem aeroporto em Redenção. Ainda estamos estudando como viabilizar o transplante com doador falecido lá. E mais recentemente agora, Santarém, que começou com transplante intervivo. Então, lá tem uma equipe de transplante e que brevemente irá começar o transplante com doador falecido ali naquela localidade. Então, o paciente, ele deve ser, no caso do transplante renal, ele deve ser encaminhado pela própria clínica de hemodiálise pra uma dessas equipes de transplante. Quando ele chega ao consultório dessa equipe de transplante, novamente vai ser feita uma avaliação. E se essa equipe entender que realmente ele é indicado pra transplante, essa equipe é quem inscreve ele na lista única de receptor de rim. Assim funciona pra todos os outros órgãos, tá? Ele fica numa lista única independente do órgão que ele precisa ser transplantado. É uma lista, desculpa, é uma lista única pra cada órgão. Então, há a lista de rim, há a lista de fígado, há a lista de córnea e assim sucessivamente. Cada lista, ela é separada por órgão, tá? Só pra esclarecer, os transplantes que não são realizados em Belém, como é feito, né? Então, o paciente, ele, como não tem uma equipe de transplante aqui, quando o transplante não é realizado, ele é encaminhado pra outro estado. Então, ele precisa ser referenciado e o médico vai encaminhar ele pra o tratamento fora de domicílio, ele, então, se dirige ao TFD e, ao mesmo tempo, à central de transplante. A central de transplante vai emitir uma declaração pra este paciente de que no Pará ainda não é feito o transplante pra aquele órgão. E aí, nós podemos fazer o contato com outros locais aonde há esse tipo de transplante, pegar todas as informações com a equipe que vai atender ele e, quando ele sai daqui de Belém pra ir pra esse outro local, ele já vai com a consulta marcada com a equipe que vai, então, avaliar pra poder inscrever ele na equipe de lá, na equipe local, lá pra onde ele vai. Você falou que, por exemplo, existem doações aqui locais dos transplantes feitos aqui no estado e também em outros estados e que esse órgão, vamos supor que eu tenha um doador de órgão aqui em Belém, mas que o transplante não é feito aqui, é feito em outro estado. Existe uma operacionalidade pra isso. Até quanto tempo esse órgão pode ficar fora do corpo? Existe um processo que mantém esse órgão em condições de ser, de mais tempo ser conservado para a possível doação? Ah, sim. Os transplantes, então, como nós falamos aqui, só tem dois transplantes sendo realizados aqui no Pará, né? O transplante de rim e o de córnea. O de fígado brevemente vai acontecer. Mas as doações daqui, ou seja, os doadores do Pará, estão, na verdade, sendo captados desses doadores os rins, né? Que ficam pra ser transplantado aqui. O fígado, este tá indo pra outros estados, porque nós ofertamos pra central nacional. Estão sendo alocados e transplantados pra outros estados. Até que os transplantes de fígado comecem aqui e também o coração, né? Pra valvas que tá indo pro banco de valvas de Curitiba. Então, na verdade, os órgãos que são captados aqui e estão indo pra um outro estado, eles estão indo beneficiar outros pacientes que estão na lista de espera de outro estado. Assim como os pacientes que não são beneficiados porque o transplante ainda não está aqui, eles vão também pra outro estado e ficam na lista de espera de lá. Então, na verdade, os órgãos estão saindo daqui pra beneficiar outros pacientes que estão inscritos em outro estado, né? Um grande exemplo disso, e isso é muito importante, mesmo que não tenha o transplante aqui, esses órgãos ir, né, pra salvar outras vidas, mesmo que essas vidas não estejam aqui no nosso estado. Na época da Olimpíada, só lembrando, né, na época da Olimpíada que aconteceu no ano passado no Rio de Janeiro, houve um acidente, né, com um, acho que era um alemão, né, e ele veio nesse acidente que ele estava num táxi e ele veio a ter morte encefálica. E a família dele, então, veio lá do país dele, veio até o Brasil, né, por conta de toda aquela situação. E quando foi, então, fechado o protocolo de morte encefálica, a família foi contactada, teve a oportunidade, então, de dizer sim ou não pra doação de órgãos. E lá no país dele é uma cultura, né, já assim, toda pessoa, ela é entendida de que a doação de órgãos é necessária e a família doou todos os órgãos pras pessoas aqui do Brasil. Então, o coração, né, foi pra uma pessoa, né, que hoje tá aí feliz da vida, o coração, o rim pra outras duas pessoas, o fígado pra outras duas pessoas, então várias pessoas foram beneficiadas por um doador de um outro país. Então, por que que eu tô falando isso? Porque os órgãos que saem daqui, tá indo também pra outros receptores de um outro estado, mas dentro do nosso país. Então, é, na verdade, a questão de ser solidário. Mas, em breve, o transplante de fígado vai ser realizado aqui em Belém. Legal. E é importante saber dessa conscientização, né, você falou da Alemanha, enfim, aconteceu, e que eles têm todo um processo de conscientização aqui, de conscientização de doação de órgãos. Aqui no Brasil já existe, pelo menos, movimentos, né, nesse sentido de uma conscientização maior de que a doação de órgão é necessária. Sim. Tem associações, né, tem o Banco Social de Doação e Transplante, que também ajuda muito na divulgação e na conscientização também, né, sobre a doação de órgãos pra população em geral. Mas a Central de Transplante está com o projeto, né, de iniciar este ano nas escolas, nas faculdades. Nós vamos, nós somos muito convidados pras CIPATs de empresa, pra aí ministrar palestras sobre doação de órgãos. Então, assim, nesse, digamos assim, passo a passo, né, estamos também percebendo que antes a população paraense, ela dizia, ela era mais negativa, ela dizia mais não pra doação de órgãos. Hoje ainda temos muita negativa, mas nós também temos um grande avanço, porque essas negativas familiares, elas diminuíram de 2015 pra 2016. Isso aponta que o trabalho que a gente vem fazendo, né, com a população em geral, sobre a divulgação e sobre o esclarecimento da doação de órgãos, especialmente da morte encefálica, esclarecer bem o que é a morte encefálica, isso está surtindo efeito e nós percebemos que a população paraense, ela está começando a mudar, né, essa ideia de dizer não pra doação, entendendo o que é doação e dizendo sim. Então, nós percebemos que quando a população, ela sabe o que é, ela é solidária e diz sim. Então, eu creio que daqui a um tempo, a população do Pará, ela vai ser doadora de órgãos, sempre que esse doador for um potencial doador. Legal. E, Eressê, qual o número de telefone, enfim, um contato pra que as pessoas possam ter informação sobre a central de transplantes aqui do Pará? Você pode estar ligando pra o fixo da central de transplantes, que é o 32238168 e também temos um celular funcional que funciona 24 horas, que é o 98115 2941. Pode ligar, que toda pessoa que atender na central de transplantes pode passar todas essas informações. Obrigado, Eressê, pelas suas informações. E você pode participar aqui do nosso programa do Diálogo Aberto. Lembro que perguntas e temas podem ser enviados pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá!